Pode, agora eu vou levar você comigo pra você vencer. Ah, obrigado, hein? Será que tu vai conseguir? Não, não faz isso não. Me solta não, me mata não. Um, dois, três. Oi, gente, a gente tá aqui no jogo da professora malvada, só que hoje a gente vai fazer uma coisa diferente pro jogo ficar mais legal. É, a gente vai gastar mil robux. Gastar mil robux. Comprando itens, né? É, itens, itens altos. É, vocês vão ver aí ao longo do vídeo os itens que a gente vai escolher. E já aproveita pra deixar seu like, hein? Então vambora pro vídeo. A gente tá preso aqui de novo, Radizinho. Só que dessa vez eu tô com a minha fantasia da Dora Lacradora. Eu quis dizer, Zaz Lacradora, né? É, eu sou o Diego. Tamo aqui na detenção, mas eu sei como escapar. Vou molhar a água aqui. Vou molhar a água aqui. Vai molhar a água? O miserável é um gênio. Não, eu tenho um jeito mais legal, Radizinho. Sério? Comprando uma bazuca. E funciona isso daí? Quero ver. Eita, você me matou! Agora o Rodizinho já sabe que funciona. Agora é sua vez, professora malvada. Quem mandou botar a gente na detenção. Vai ser explodida! Eu gosto de explodir o Rodizinho. E a professora não morre, não? Não! Ih, tua bazuca tá... Pronto, gente! Não funciona. Pronto! Matou ela? Não, eu matei! A professora morreu, gente. E agora? Agora a gente nem vai buscar pra poder abrir. Eita! Tem que ligar, mesmo não entendendo nada. É, mas a porta não abre, gente. Vamos lá, vamos fugir por aqui. Dessa vez, a gente não tem medo de você, professora. E aí, Dora, Zazzy, lacradora? Ó, tô ouvindo o som já da professora. Protege a gente aí, hein? Tô protegendo. Tá vindo atrás de mim. Não, não tá acontecendo, gente. Não tá conseguindo? Tu é ruim de tiro. Ih, eu dei um dribri de igual a dor nela. Zazzy, o que você achou dessa bazuca aí? Muito legal, mas meio porcariazinha. Gente, por que ela funciona muito direito? É difícil de usar ela, né? É impossível, tá mais. É, gente, eu também tentei atirar aqui, mas a gente não conseguiu. Essa professora é imortal, gente! Morri! Ai, gente, é muito difícil. Agora vamos comprar o poder da zumbizeira. Ai, Rod, eu tô me sentindo mal. Acho que não fez bem aquela água meio... Tá sentindo o quê? Eita! Eu virei zumbi. Não sei o zumbi. Você tá me vendo zumbi? Tô. Eita, virou todo mundo zumbi. E não dá pra pular direito. O meu tá pulando direitinho. Sério? O meu não. Ai, caiu o braço! Os infectados ficam... Ai, seu braço caiu? É, ai. Os braços aqui tão tudo caindo. Ele cai e nasce de novo, teu braço? Sim. Ó, tô fazendo dança. Espera aí o Francisco. Nós somos os bondes do zumbi. Passei. Ai, Francisco morreu, tadinho. Vamos esperar ele aqui. Vamos esperar. Vamos esperar a escondidinha aqui pra ele se virar zumbi de novo. Ih, meu braço caiu também. E voltou. E fez que ele é morto. Vambora. Bones do zumbi aqui. Os alunos do zumbi. Zumbi vai andando para frente. Zumbi vai andando para trás. Zumbi zera, 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 zera. Vai ser ruim passar aqui que tem que correr. Zumbi lerdão. Passei no primeiro. Ah, Francisco. Francisco só morre, coitadinho. Zaza, quem mandou você me transformar nesse zumbi lerdão aqui? Agora como é que eu vou pular esse parkour? Não pula direito? Como que eu vou passar? Rodzinho, para aí que eu vou te ajudar para passar. Tu vai me ajudar como? Eu vou te ajudar de um jeito muito bom, Rode. Cadê? O plano é o seguinte. Rodzinho vai direto daqui para o final do parkour. Vamos lá. Cadê? Ai, passei direto. Tentativa número 2. Ah, não? Ai, não deu. Mais uma tentativa. Ah! Olha onde eu fiquei. Olha a minha tela. Olha a minha tela. Ai, meu Deus. Gente, eu já desinco comprei na parede. É o quê? Ah, escola. Quadra de basquete? É. Agora, eu quero ver tu usar tua bazuca. Tô fulgada. Eu levei um susto assim, porque a porta... Quero ver tu usar tua bazuca. Vamos ver se tu é boa no tiro, se tu vai me proteger ou não vai. Eita! Eu te perguntei. Não era isso que eu queria usar na professora, não em... Corre! Olha, gente. Meu amigo entrou no jogo, o Francisco. Olha, gente. Só que ele faleceu. Só que ele faleceu. Ô, Rod, você tá muito novo. Eu acho que eu vou comprar um negócio pra você. Eita! O que você fez pro Francisco, tadinho? Ele tá rindo aí, ó. Cá, 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 cá. Eita! Duas pessoas! Eu tô levando vocês dois aqui. Agora eu quero ver tu passar e não morrer. Simples. Todo mundo morre. Morre! Pronto. Acaba todo mundo morrendo. Consegui! Morri! Pegou-se. Olha só, galera. Consegui! Ih, o Francisco morreu, coitado. Vai, me leva aí no ovo. Quero ver se tá boa de parkour. Ah! Tu queria me jogar lá. Vai! Vai, me leva no parkour aí. Eu quero ver se tu é boa de parkour. Tá. É mais difícil. Ah, fica difícil controlar isso aí? É, fica. Cadê? Ela tá com peso, né? É. Carregando papai nas costas. Tá engraçado o negócio, galera. Tá balançando. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Vê se você usa as likes. É isso aí. Só por isso, vê se você usa as likes. Tá rebolando. Adoro a reboladora. Ah, me pegou o Patinho. Patinho, eu te amo, mas sinto muito por isso, tá? Eu vou ter que te matar, sinto muito. Finalmente essa bazuca serviu pra alguma coisa. Agora, galerinha, eu vou pegar uma nova arma pra entrelar o meu pai e o Francisco. Eu vou mudar os dois pra um lugar muito especial. Cadê tu, Zaz? Toma de boa. Ó, Zazinha aí. O que que é isso que você arrumou, Zaz? Ai, morri. É bom ou ruim? O que isso aí faz? É, ele faz você passar três fases. Ah, sei. Não, sério. Eita. Tá só tirando dos seus amigos, hein? Você faz com seus amigos, né? Ih! Ai, tem que escapar. Tem que escapar. Eu tô na prisão. Eu não vou te mexer aqui, não. Não vou te mexer na solitária, não. Eita! Ó, que Francisco tão preso, Francisco. O que que eu fiz pra você me prender? Eu fiz crime cadeado. Ah, dá pra fugir, é fácil. Ih, olha o bom dia. Caraca, a gente vem pro lugar doido do mapa. Olha, tu tá vendo a gente? Não, não tô. Não tá vendo? Olha. Olha. Ah, olha aí. Mandava prisão de novo? Ih, olha lá. Tô vendo a professora lá embaixo, ó. Olha isso, gente. Ah, tu me acertou de novo? Caraca, tá boa de mira, hein? Que bagulho fugir da prisão. Ó, galera, eu fingi o Francisco. Tadinho do careca. Quem quiser que o Ado fique preso, comenta aí embaixo, gente. Quem não quiser, dá um like, hein? Porque eu não quero ficar preso, não. Ó o raio passando no meu lado. Deu? Ih, acertou. Foi preso. Quem tá gostando da prisão? Olha, olha o que eu achei aqui, filha. Eu caí na sala do cozinheiro. Onde ele fica antes de você soltar? Ela me matou. Eita, me pegou. Vai passando aqui com seus amigos, galera. Pra onde você vai gravar, gente? Vou levar pra piscina. Ih, morreu todo mundo? Não. Ah, você tá levando a gente pra nadar. Vocês tão gostando aí? Pelo menos vocês não tão se molhando de esgoto. Pelo menos isso aí. Obrigado. Tu não tô me sujando nessa água imunda. É. E engraçado que a gente fica andando. Mesmo dentro do negócio, a gente fica com as perninhas pra lá e pra cá. Agora solte a gente, por favor. Obrigado. Ah, não. Tu me mandou lá pra longe, cara. Pô, vou precisar fazer tudo de novo. Vai. Nunca mais a gente vai ficar comprando esses itens pra gravar vídeo, porque a Zazu fica trolando a gente. Poxa, eu vou ter que passar na água do esgoto de novo. Zazu, por que você está voltando no mapa? Essa vai ser a minha melhor ficarice. Por que você está com essa risadinha, Zazu? O que está acontecendo? Ah, filha, não tem graça. Agora, gente. Ah, você está com sorte. Pô, não tem graça, filha. Vou ter que fazer tudo de novo. Aqui é o final do jogo? É. Ah, então tu me ajuda aí, porque essa parte é muito difícil mesmo, hein? Quero ver tu me ajudar, hein? Pode vir comer com suas asas lacradora. Hum, eu vou ganhar muito fácil, muito fácil esse jogo. Ô, Raio, você está gostando de passar aí comigo? Tô, se você me fizer ganhar, vai ser... Ih, o Francisco voando. Está aparecendo, Beto? Eita. Vamos lá, estamos quase conseguindo. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Ih. Olha o que aconteceu comigo. Olha onde eu vim parar. Olha a lua. Tá, vamos juntos, hein? Vamos embora. Quero ver se tu vai conseguir, hein? Vamos lá, mais uma tentativa. Foge. Ai, Patinho. Sai, Pato. Está indo bem, Zazu. Olha, galera, a gente vai conseguir aqui, eu acho. Olha, está conseguindo. E eu estou correndo nas costas ali. Isso, Zazu. Me tira agora, me tira da arma para eu conseguir entrar. Não, mas eu sei que tu vai ficar para fora mesmo. Vai, ônibus, conseguimos. E olha o que está acontecendo comigo. Olha, gente, o Radizinho está mais de boa lá na água. Bola fora. Está tímido, Radizinho. Eu consegui, mas o ônibus não apareceu para mim. Não. Olha lá. E eu com um toque de bola dentro. E se você tirar a arma? O que vai acontecer comigo? Eu acho que... Ai, fiquei para trás. Não, não vou ficar para trás, não. Cheguei. E agora, Radizinho? Olha bem. Vou tentar acertar ele. Posso te acertar, Radizinho? Pode, mas você não vai conseguir, não vou deixar. Hum. Essa passagem aqui, a rosa aqui é a rosa. Não vai, não vai. Eu consegui. Eu disse, Radizinho. Eu consegui. Frei de uma menina. Acho que a garotinha aqui, coitada. Ai, não vai. Então, amigos e amigas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou que ia gastar mil Robux, mas não tem nem ideia de quantos Robux a gente gastou, né? Acabou, gente. Tchau.